E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o RenatoCG, sejam bem-vindos a mais um videozinho para outro aqui no canal. Ah, que saudade que eu estava de vocês, hein galera? Olha aí, primeira página aí, já estou pegando. Haha, moleque! Dessa vez... Eu tomo com o terceiro Slender zerado aqui no canal Tática Gamer, acreditem em vocês? Eu consegui zerar esse mapa sanatório do Slender. Porque ó, esse é o terceiro mapa que eu zero. Por quê? Porque eu já zerei o Slender Mod, que é aquele modzinho lá que saiu há uns tempos atrás que era preto e branco. Inclusive eu estava com facecam dupla com o nosso amigo do EVC Gamer também nesse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. E também zerei o Slender da Floresta, aquele primeirão nesses dias aí. E eu venho comentando muito sobre ele porque é um vídeo que deu muito trabalho para fazer. Eu fiz uma estratégia muito boa. Aquele Slender da Floresta é um Slender muito treta de zerar. E eu vou deixar o link dos dois vídeos zerando Slender aqui na descrição deste vídeo para vocês. Se vocês quiserem entrar, podem saber quem é que zera. É só entrar. Ó, já peguei três páginas das oito aqui no sanatório. É... Nada melhor, né? Nada melhor do que trazer uns mapinhas de Slender zerando. Essa é uma série que eu estava pensando em trazer para o canal há muito tempo. Zerando todos os mapas de Slender. Esse já é o terceiro, se não me engano tem seis, sete, oito mapas aí disponíveis já no Slender. Vai sair mais. O próximo vai ser o Carnival, se não me engano. O último que saiu é o Prison, que ainda não zerei. E o próximo que eu vou tentar zerar vai ser o Hospice. Aí eu trago todos os mapas zerados para vocês, tá? Às vezes eu não vou comentar ao vivo, como é o caso dessa gameplay que eu estou trazendo hoje para vocês. Aí esse é o quarto... Quarto papelzinho. Quatro de oito, hein? Às vezes eu não vou trazer ao vivo, como hoje. Como eu vinha falando. Por quê? Porque não é sempre que eu vou ficar com a minha câmera gastando a bateria ali, gravando minha face. Todas as vezes isso aí ia dar muito mais trabalho para mim. Então eu preferi deixar o Freps gravando o jogo, enquanto eu vou jogando direto. Aí depois eu trago só a parte que interessa para vocês mesmo. Eu não preciso ficar sincronizando o meu áudio com a imagem da minha câmera. E aí fica tudo mais fácil, tá? Qual que é a minha estratégia para zerar esse sanatório? Minha estratégia foi jogar ele várias vezes. Pegar primeiro os papéis da parte de baixo do mapa. Vocês puderam perceber que eu já saí indo para a esquerda e descendo no mapa. Depois eu vou dando a volta, circulando o mapa todo. E eu deixo o último bilhete, o oitavo bilhete para pegar lá naquela lavanderia. Porque a lavanderia está perto da saída, perto do elevador, se não me engano. Se eu deixasse para pegar o último papel, o oitavo papel, num lugar que estivesse longe desse elevador, logo minha gameplay seria comprometida, correto? Aí, ó, o sétimo papel, peguei nessa parede aí. E daí... Ah, eu já vi o Slender ali na parede. Não, na parede não, dentro da salinha. E aí, ó. Já vou direto para a lavanderia pegar o oitavo papel. Ah, moleque! Zerei o Slender, zerei o Slender. Muito bom, hein? Muito bom. Tá aí, ó. A lavanderia. Escape, runs back to the entrance. E a partir daí, é só correr para o abraço. Tá aí a saída. Ou entrada, como preferirem. Aí, ó. E o Survived, eu sobrevivi ao sanatório. Valeu, galera! Se quiser entrar nos outros vídeos aí do Zerano, clique nos links que estão aparecendo na tela. Ou cliquem aí nos links na descrição do vídeo. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, um favorito. Apoie aí, ajude na divulgação. Se não é inscrito no canal Tática Gamer, inscreva-se agora, clicando no botão inscrever-se aí em cima. E... Falou! Grande abraço! Falou! Tchau! 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 Obrigado.